Da loja aqui na Galeria Barão Ela fica em frente ao Shopping 25 Na... Perto da... Na rua da Barão mesmo Ela fica de esquina na rua ao lado Aí você entra aqui Eu vou mostrar pra vocês A gente tem Várias opções de bermuda E de shorts femininos Tem jaqueta Jaqueta jeans Jaqueta de couro Tem esses coletes De fofinho Ó Tem esses coletes também Que eles são forrados dentro E tem... E de gorro Esses daqui estão tudo na promoção Esse cabide aqui na promoção A gente também Tem as bermudas Tem essas bermudas estampadas Tem bermudas com cor Tem ela jeans Ó E elas estão na promoção Três por cem Então três peças dessa daqui Qualquer dessa... Qualquer uma dessas daqui Está saindo três por cem A gente também tem essa jaqueta jeans Tem as camisas também Que tem ela camuflada Tem ela lisa E tem ela com outras estampas A gente também tem calça Tem as calça jeans de mulher Tem as que são bem coladinhas Tem as mais folgadinhas Ó E... Tem ela... E tem calça de homem também E a gente tem promoção Ó As bermudinhas de mulher também Três por cem Short De todas as opções Com cinto Sem cinto Também três por cem Tem calça assim também Ó Tá na promoção A gente toma na promoção Com essas calças Ó E aqui mais opções De bermuda Três por cem Tá? Temos as calças Que tá de quarenta e cinco E também temos as calças Essas calças aqui são de quarenta e cinco E também temos as calças de sessenta Tá? Ó Vários modelos E várias cores Tem ela Com a boca aberta Tem ela com a boca fechada Que tá no valor de sessenta Como eu falei pra vocês Aqui também tem as calças femininas Ó Que elas estão de sessenta Tá? E também tem as infantil O mesmo modelo Das que eu mostrei lá em cima Que tem adulto Também temos ela infantil Temos ela de todas as cores Temos ela camuflada Tá? Todos os tamanhos E tem bermudinha também A partir de dois anos Tem bermuda Pra todos os tamanhos Todas as cores E todos os modelos Infantil também Feminino A gente tem jardineira Essa jardineirinha Que vem Algumas vem acompanhada Com a camisa Ó A gente vende também A camisa separada E tem as calças também De vários tamanhos Vários modelos Inclusive as jardineiras Têm de vários modelos também De várias cores Temos camisas infantis Temos camisas infantis Também Duma aranha Ó O super herói Temos também Kits de frio Tá gente? Infantil Pra todos os tamanhos Tá? A gente também tem Esse cabide aqui Que tá na promoção Da saia Gente Tá? Tá saindo 3 por 100 Ó Aí saia Tem de vários modelos De botão De zíper Tá? Tem ela camuflada Tem ela de cor Tá? Tem ela mais curtinha Tem ela mais comprida A gente Ó Várias opções de saia De vários modelos A gente também tem os vestidos Pra senhoras Que gostam de uma coisa Mais composta Tá? Temos vestido Fogado Temos vestido Com manga E sem manga E também Temos vestido Jardineira Que é aquele vestidinho Com estilo De jardineira Tá? Temos a saia longa Também Tá gente? No estilo Meio jeans Aí jaqueta também Pra aquelas pessoas Que gostam de cor Com elástico E amarração Tá? E também temos aquela saia Com aquele corte Diferenciado Que muita gente gosta Né? Tem vários modelos Várias opções Aqui pra você Na loja Temos também Conjuntinho assim Tá? Que também vendemos Separado Camisa masculina E bermuda jeans As jardineiras Como eu falei Tem ela em formato De short E tem ela em formato De calça Então temos vários Tipos de jardineira E de várias cores Temos jeans escuro De jeans claro Tá? E aqui ó Não corremos a promoção A loja toda em promoção 3% Temos também A jaqueta Comprida Tá gente? Que passa da cintura De manga longa A gente também tem Esses casacos Que são diferenciados Tá? Um modelo diferente Com amarração E bolsinha Gente Tá? Com um tecido Bem diferente Do jeans Tá? Uma coisa bem diferente Temos esse daqui Também de couro Maravilhoso Forrado por dentro Tá gente? Forrado por dentro Bem gostosinho Fofinho E quentinho Também Tá? E temos esse Que tem o capuz Que ele é forrado Por dentro E também Cheio de pelo Pra quem gosta Não é isso? E também temos Os shortinhos infantis Gente Tá? Tanto feminino Como masculino A gente tem Bermudas e short E gente Como vocês estão vendo A loja toda Short jeans feminino Tá de 3% Então vamos correr E aproveitar As novidades da loja E as promoções Tá? Temos boné infantil E também adulto Tá? Ó Outros tipos de calça Aqui ó Tá toda afogadona Pra quem gosta De uma calça Toda afogadona Pra quem gosta Mais amarrado em cima Com elástico E embaixo aberto Também temos Tá? E temos ela Toda acochadinha Pra quem ama Principalmente pra mulherada Que gosta de empinar o bumbum E ficar com aquele Corpo marcadinho Do jeito que A gente gosta, né? E tá na promoção Gente Essas costas femininas De apenas 3% e 20% Tá? No pix ou no dinheiro Então aproveita Gente A novidade Porque a loja Tá recheada De novidade Pra vocês Tá? Cheia de novidade Temos também Casaco Bermudas Macacão Tá? E também temos Salão pra Moda evangélica Pra quem gosta Então não deixamos De fora Nenhuma Nenhuma das oportunidades Tá? Qualquer modelo Qualquer estilo Aqui encontra Tá? Ó Temos também A jardineira longa Como eu falei pra vocês De outro estilo Esse daqui Ele já vem com Uma capinha na frente Pra Que vem com um bolsinho E aquela ali não tem É só a parte de baixo Mesmo Temos também Camisa do Brasil Pra Pra mulherada aí Que quer Se vestir com a camisa Deve ficar Caráter Na copa E temos Vários Vários modelos De camisa masculina Estão para Lisa E como Sempre Estou mostrando Pra vocês A jaqueta Cada jaqueta Mais linda Que a outra Tá? No jeans escuro De claro Com rasgão Sem rasgão Do jeito que você quiser Temos aqui na loja E masculina Também Temos essas calças Que são Elástico embaixo E elástico em cima E bolso no meio Tá? E também gente Temos a jaqueta Que é em forma de vestido Ó Com Manga longa Tá? Pra quem gosta de vestir composta Mas com a manga longa E quentinha Tá? E a bermuda Como eu já tinha mostrado pra vocês Tá? Então gente Vamos aproveitar A loja fica aberta Das 5 da manhã Às 5 da tarde De segunda a sábado Então não perde tempo gente E corre Vem garantir A peça de vocês Vou mostrar pra vocês aqui Agora as peças De dentro da loja Inferior da loja Tá? Já mostrei tudo pra vocês Aqui de fora Vocês já viram Que tem muita novidade Tá? Como vocês podem ver aqui Ó Temos as calças Outras calças também Camufladas Na cor azul E na cor Verdeado Também tem na cor Vermelhada ali ó Tá? Temos ela na cor vinho Na cor verde Lisa E também jeans Tem pra todos os gostos Tá? Não vamos deixar Nenhum gosto de fora Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Dentro da loja Aqui a gente tem Os shorts femininos Gente Todos os modelos Com todos os números A partir do número 36 Tá? Tem ele com rasgão Tem ele sem rasgão Tá? Tem ele um pouquinho Com a cintura mais alta E tem ele com a cintura Mais baixa Pra todos os modelos Do jeito que você quiser Tá? A gente também tem Short moletom Ó Masculino E também temos Casaco Pra mulherada E também infantil Serve pros dois Dependendo do tamanho Tá? Temos ele em várias cores Com desenho docinho E também temos As saias Tem saia mais fininha Com amarração E tem ela no zíper Numa cor mais clara E também na cor mais escura Como também temos na cinza Do mesmo jeito gente Que temos As saia longa Tá? Saia longa de botão Saia longa Mesmo Pra quem gosta dela longa Tem ela só com um botão Bem simples Ó Temos ela com rasgão Tá? Pra quem gosta de uma coisa Mais despojada E com cortes Temos ela mais curta Tá? Temos ela de todos os modelos Gente Então não perde tempo Tá? Aqui a loja Tá cheia de novidades Ó Como vocês estão vendo ali Ó A demonstração Da jardineira Com a camisa do Brasil Shorts infantis Femininos Lá tem Tá? E aqui a gente tem Vários shorts femininos Tá gente? Com vários modelos Principalmente Com vários cintos De cores diferentes Pra quem gosta De uma cor De uma coisa bem diferente E escandalosa Então Temos shorts Calça jeans Pra mulher Temos tudo gente Tudo A loja está completa Recheado de novidades Tá? Ó Temos também Camisa Curta E de manga longa Pra criança E também A gente tem Os famosos Maca Nossos famosos Roupões Que são Ó Estilo de roupão O tecido De algodão Bem gostoso Grosso E de dormir Ó Tem ele No masculino E tem ele No feminino Nós temos Nós temos ele De várias Estampas Tá? Várias Estampas Desse mesmo tecido Desse mesmo Macacão Tá? Ó Tem ele lá em cima Também ó Com o tamanho menor Como vocês podem ver Temos vários tecidos Vários tamanhos Várias Várias Estampas E aqui ó Várias camisas masculinas Também Lisa Camuflada Com flor Estampada Com desenho Do jeito que você quiser Tá gente? Tem muitas novidades Tem muitas opções Pra você vir aqui E escolher E adquirir a sua Olha a quantidade De bermuda Que tem aqui Tem de todos os tamanhos Gente Então não perde Não perde E vem garantir o seu Tá? Aqui ó Os shorts Tá? Temos também branco Calça branca Temos short branco Bermuda branca Tanto no masculino Como no feminino Tá? Então não perde tempo Gente Também temos fantasia Tá? Fantasia infantil Pra criança Masculina A gente também tem Tá? Ó Tem a do super homem E tem a do homem aranha Então não perde Gente Não perde E vem garantir A peça de vocês De fim de ano Do final de semana Né? Então Corre E vem aproveitar Porque a loja tá recheada De novidades Tchau 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 Tchau